Perfeito. Então, meu nome é Felipe, eu sou cientista de dados e um dos especialistas da WST, que trabalha na parte de gerenciamento de dados. E esse webinar é sobre integração de sistemas de gerenciamento de dados ambientais com outros sistemas corporativos. E durante o nosso dia, durante a nossa rotina de trabalho, nós nos deparamos com diversos sistemas e esses diversos sistemas geram uma malha de dados muito grande. E ao longo do tempo, com o surgimento de mais sistemas, acabamos tendo mais dados para gerar informações. E isso é proveniente da quantidade de sistemas novos que vão sendo incorporados no nosso dia a dia. Eu queria trazer para vocês um... Nesse primeiro momento, uma introdução bem rápida sobre a Water Safety and Technologies. Nós trabalhamos com produtos que são softwares de modelagem de água subterrânea, gerenciamento de dados ambientais, modelagem geotécnica e interpretação de ensaios de bombeamento. Trabalhamos com sensores de monitoramento, com serviços voltados para modelagem numérica de águas subterrâneas, serviços hidrogeológicos para a mineração... Perdão. Soluções para áreas contaminadas, impactos ambientais, avaliações de riscos e também temos diversos treinamentos e cursos que podem ser personalizados para sua empresa, online ou presencial. Série de webinars, workshops e o canal do YouTube, onde esse webinar vai estar disponível posteriormente, que o Patrick fez um disclaimer muito bom inicialmente. As nossas áreas de atuações, de atuação que envolve hidrogeologia, energia, gerenciamento de dados, no qual é a equipe que eu faço parte, hidrogeotecnia e geoquímica. E alguns dos nossos serviços, como coleta de dados de campo, acompanhamento de perfuração, interpretação de análise de resultados, sistemas de informação e gerenciamento de dados, modelagem geológica e conceitual. E alguns dos nossos clientes que já utilizam desses serviços, a própria Vale, a Coca-Cola, a CNN, a Lundia, a própria Indie, a Saúde e Aramco, são um dos sistemas que utilizam, das empresas que utilizam os nossos serviços. oferecemos também treinamentos, cursos, webinars, workshops, estarão disponíveis esse webinar no nosso canal no YouTube. E temos a WST Academy, aonde são disponibilizados todos esses materiais que nós disponibilizamos. Alguns dos nossos temas recorrentes, testes de bombeamento, modelagem hidrogeológica, gestão de banco de dados, técnicas de perfuração, hidrogeoquímica e hidrogeotecnia. E alguns dos clientes que utilizam desses nossos serviços são a própria Mosaic, a Lundia, a Saúde e Aramco. E também temos produtos, né? Somos representantes oficiais da Waterloo, no Brasil, da Bentre e da Van Essen, onde nós disponibilizamos esse Diver, que é para monitoramento de nível d'água, pressão, temperatura e condutividade elétrica. E temos clientes também como Nexer, Weiss, Anglogold, entre outros. E agora sim, eu entro inicialmente na primeira parte desse webinar, que é uma introdução sobre o nosso crescimento global de dados. Por isso surge a necessidade e a importância da integração. Nós estamos vivendo um crescimento exponencial na geração de dados e armazenamento de dados em todo o globo. Isso não é particularidade das empresas de meio ambiente, da empresa de tecnologia, tecnologia, mas da própria humanidade como um todo. Saímos, por exemplo, falando em critérios de zettabytes, de dois zettabytes em 2010 e prevemos 181 em 2025, que está já muito próximo. Então, é um nível de crescimento de dados tão impensável anteriormente que tem surpreendido até profissionais de tecnologia. A IBM recentemente, já tem até um tempo, esse estudo lançou uma estimativa de que 90% dos dados gerados por toda a humanidade foram gerados apenas nos últimos dois anos. Então, como trabalhar com tanto volume de dados, como trabalhar com tanta informação que está sendo gerada dentro cada dia que passa. Nós temos informações disponíveis em nossas mãos como nunca antes e vários sistemas estão sendo gerados, estão gerando esses dados. A própria IBM endossa um estudo que mostra que nós estamos, nós temos um volume de informações nunca imaginado anteriormente e esse crescimento passa a ser exponencial a cada ano que nós utilizamos essas informações. Então, surge a necessidade de integração de sistemas. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se pegarem as atividades que nós fazíamos há 10 anos atrás, é totalmente diferente com o formato que nós fazemos hoje. Talvez as atividades possam ser muito parecidas, mas os sistemas utilizados são bem diferentes. E como a gente tem esse crescimento de forma exponencial, provavelmente, daqui a 5, 10 anos, nós vamos utilizar praticamente nenhum dos sistemas que nós temos hoje ou esses sistemas que existem hoje, eles vão ser modificados e melhorados e vamos ter ali mais informações, mais sistemas para trabalhar durante o nosso dia a dia. E qual que é a necessidade nessa integração? Essa imagem, ela faz uma alusão muito interessante sobre o que é uma integração de sistemas. não é que eu vou ter mais um sistema para ter que administrar, e sim que esses sistemas, eles vão coexistir, eles vão estar correlacionados e eu vou conseguir trazer dentro dessa integração uma conexão entre as informações desses múltiplos subsistemas, otimizando ali toda, entre aspas, bagunça que se pode ter, otimizando e organizando a acessibilidade das informações importantes para o crescimento da empresa. Então, ganhamos agilidade em acessar as informações, ganhamos assertividade, criamos oportunidades, porque quando eu relaciono vários sistemas diferentes, isso vai ficar um pouco mais tangível nos próximos slides, eu consigo gerar insights entre, eu tenho um sistema de fluviometria, eu tenho um sistema de fluviometria, eu tenho um sistema que traz para mim o nível d'água, eu começo, eu tenho um outro sistema de SAP que eu cadastro para os meus clientes, eu começo a correlacionar todos esses sistemas e eu começo a gerar informações relevantes, para os meus clientes importantes ou sabedoria, que é o mais alto nível do agrupamento de dados, e isso me gera oportunidades, oportunidades de geração de receita e inovação, melhoria contínua dentro da minha corporação, porque eu diminuo o tempo que um analista ou um profissional específico precisa para gerar informações, e esse tempo ele pode ser utilizado para ele consultar, consumir, gerar novos insights em cima das informações facilitadas. E quando a gente fala de sistemas não integrados, é quando os sistemas eles não se conversam entre si, então essa imagem a gente consegue ver duas pecinhas de um quebra-cabeça que elas não se encaixam, é como se eu tivesse um sistema de cadastro de fornecedores, onde o nome do laboratório, por exemplo, está de uma forma em um sistema e em outro sistema ele está despadronizado, está de outra forma, então eu não consigo ter uma conexão direta entre esses dois sistemas, isso gera para mim uma falta de padronização entre esses dois sistemas, uma possibilidade de erro por causa das análises imprecisas, porque elas não estão diretamente correlacionadas, naturalmente eu tenho um trabalho muito maior para gerar informações, para gerar um report, para gerar um resultado mensal, um relatório mensal, eu preciso ir em vários sistemas diferentes, e isso me gera um custo de oportunidade intangível enorme, porque aquele tempo que a gente dispende em gerar uma informação, ele poderia estar sendo utilizado para gerar algo, para acrescentar valor a essa informação, ou para gerar valor à própria empresa em si, e isso naturalmente agrega despesas a essa informação. Outro ponto muito importante também, que é a análise de dados e o relacionamento das informações de meio ambiente estão diretamente relacionadas à governança de dados, e quando a gente fala de governança de dados, está totalmente relacionado àquilo que eu não consigo medir, uma premissa importante, eu preciso medir, eu preciso mensurar a alteração, a relevância da alteração, para saber se aquele resultado está sendo melhorado ou não, que é uma premissa utilizada em, quando falamos de desafio de ICG, de ESG, e nós não conseguimos mensurar, a maioria das empresas não consegue mensurar, justamente por não ter de forma clara esses dados estruturados. E a importância do ESG de ter uma agenda ESG bem madura dentro das empresas, está relacionada diretamente à agregação de valor da mesma, de tanto que alguns bancos de desenvolvimento, e até o BNDES, tem linhas de crédito diferenciadas, outros bancos oferecem crédito a juros menores, para empresas que possuem essa agenda ESG mais madura, mais consolidada, mas para isso, até para apresentar dados para uma certificadora, é necessário você ter uma estrutura de dados compatível com a necessidade de apresentar as informações para essa certificadora. E aí surge novamente o uso dos dados dentro do desafio da empresa se tornar uma empresa ESG. Falta de padronização sobre como divulgar as informações, e a análise de dados pode desempenhar um papel central, esse item delifado, em termos de coleta, verificação, e análise de desempenho de todas as políticas ESG. Não é possível se trabalhar corretamente sem ter essas informações disponíveis. Eu trouxe essa frase, o Geoffrey Moore, ele é um administrador americano, ele é um professor acadêmico sobre administração, e eu traduzi uma frase de um livro dele que fala sobre grandes, sem grandes análises de dados, as empresas são cegas e surdas vagando por um limbo como um cervo em uma estrada. Apesar de essa ser uma frase muito forte, esse ícone de um iceberg, ele traz uma alusão muito simplista sobre isso, e fácil de se entender. A gente consegue construir, a gente consegue visualizar algo bom, algo interessante sendo construído, mas por trás disso precisa de toda uma análise, precisa de todo um aprofundamento de dados relacionados entre si para gerar uma informação de valor. Então, com isso, nós entendemos que existem uma vasta quantidade de informações, uma vasta quantidade de sistemas, e nós precisamos integrá-los entre si. E aí que mora o nosso problema, esse empregado com uma carinha triste, com alguns equipamentos um pouco ultrapassados, ele está triste justamente porque ele tem vários sistemas, e esses sistemas não conversam entre si. Então, quando a gente fala de sistemas ambientais, nós temos muitos dos chamados sistemas especialistas. Na primeira figura, ele é um pouco borrado, a gente tem um pluviômetro. Na segunda figura, nós temos um pluviômetro. Na terceira figura, nós temos um sistema de laboratório, nós temos ali um sistema SAP, nós temos ali alguns sistemas embargados entre si, e esses sistemas, todos eles possuem seus próprios bancos de dados. O que eu quero dizer com isso? Eu não consigo consultar uma informação dentro do sistema do laboratório que está dentro do meu sistema de pluviômetro. Eu não consigo consultar meus dados de pluviometria porque ele tem um sistema especialista, e esse próprio sistema é utilizado para gerar suas visualizações. Então, nesse primeiro momento, qual que é o meu problema? Ele não é que a informação está errada, porque esse sistema, eles sempre vão ser donos dos seus dados. Mas é porque eu não consigo correlacionar essas informações. Eles possuem seus próprios bancos de dados. Então, como eles possuem as suas próprias visualizações, eu tenho os dados descorrelacionados, eu tenho os dados despadronizados, porque se o nome de um ponto de monitoramento estilo é diferente de um sistema para com o outro, eu já não consigo correlacionar. E se teve alguma atualização de informações, eu preciso atualizar em todos os sistemas de forma unitária. Então, eu tenho, além disso, dados redundantes, e um trabalho manual de coleta dessas informações. Então, eu vou gerar um maior tempo gasto para organizar esses dados, para eu gerar algum relatório, algum ensaio específico, para fazer análises correlacionadas dessas informações. Eu preciso ir em cada sistema, extrair um Excel gigante, um CSV gigante, eu vou ter que parar uma pessoa para fazer essa análise, eu vou ter que parar uma pessoa para fazer esse relatório. E como é um trabalho humano, como é um trabalho manual, ele tem uma probabilidade maior de se gerar erros se nós tivéssemos uma informação um pouco mais automatizada. E voltando aqui um pouco, nós estamos falando aqui de quatro, cinco sistemas. Se nós formos olhar a nossa malha completa de sistemas, nós temos diversos sistemas que nós utilizamos no nosso dia a dia, na área ambiental, na área administrativa, na área de dados, são sistemas especialistas que ainda não estão integrados. E isso é uma tendência que vai se aumentar ainda mais. Então, como eu posso pegar tantas informações e ter de forma prática, de forma assertiva, uma centralização desses dados? Então, como eu falei, a gente pode ter um sistema que faz os nossos cadastros de fornecedores, sistemas de nível d'água, vazão, dados de laboratório. Você pode pensar aí com você quais sistemas você utiliza que se facilitaria a sua vida se ele conversasse com algum outro sistema específico. No meu exemplo, aqui eu estou falando de dados de chuvas, de SAP, mas nesses outros sistemas tem toda essa gama de sistemas que não foram mencionados. Eu tenho que centralizar para eu conseguir correlacionar essas informações em algum local. E esse local tem que estar apto para receber esses dados. Então, tem que ser um banco de dados estruturados, normatizados, para eu conseguir gerar insights em cima de todas essas informações. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a conseguir correlacionar o meu dado de vazão, o meu dado de fluviometria, de fluviometria, com meus dados de autórdia. Eu consigo correlacionar dentro do mesmo relatório os meus dados do laboratório. Eu consigo ver a qualidade, dados de qualidade. Se eu tenho, se eu estou respeitando alguma norma, se eu estou seguindo a CONAMA ou alguma outra norma, se eu estou obtendo o resultado de redução de emissões atmosféricas ou utilização de água dentro da atividade da mina ou do ponto de monitoramento como um todo, como tem sido aquele momento. E a gente tem o HGA como um centralizador, que é uma tecnologia aonde eu consigo... Aqui tem um desenho dentro do próprio HGA de alguns outros sistemas de bancos de dados, mas é só para trazer a alusão a isso. Eu posso pegar o meu dado de vazão, e a gente tem alguns exemplos que eu vou mostrar, sendo enviado diretamente para o HGA para gerar informações relacionadas com os dados que vêm do laboratório, os dados de chuva, e eu consigo relacionar com outras informações que estão disponibilizadas no meu sistema SAP. Então, a partir do momento em que eu pego toda a minha malha de informações, eu pego todo o meu volume de informações que são gerados em sistemas especialistas, eu continuo tendo a possibilidade de analisar essas informações ali dentro do próprio sistema especialista. Mas eu agrupo, eu integro esses sistemas dentro de um gerenciador de dados ambientais, eu consigo gerar vários insights, e isso pode sair, ter uma saída de um Excel, pode ter uma saída de um Power BI, pode ser uma análise específica que uma gerência ou uma meta específica tem como necessidade, e eu gerar de forma automática essas informações para serem disponibilizadas para todos os gestores ambientais. além disso, existe uma vantagem interessante de você conseguir melhorar, alterar ou criar novas visões em relação àquele dado que está sendo gerado. Quando nós falamos de sistemas especialistas, que está aqui à nossa esquerda, em muitos momentos existe uma dificuldade muito grande de se conseguir até mesmo com o próprio fornecedor da ferramenta de se criar algo customizado de acordo com a necessidade da operação, da necessidade da mina específica. Então, por mais que tenha esse sistema um próprio visualizador de dados, em muitos momentos é necessário se fazer uma extração em Excel, em TXT, para conseguir modificar aquele visual específico da forma que a informação é apresentada para se conseguir gerar o que realmente é necessário. E um dos exemplos dessa integração de dados com HGA de forma automática é um processo que a gente faz dentro da Vale hoje que é o PINS, que os dados são coletados pelo PINS em campo ainda e são armazenados na sua própria base de dados. só que esses dados que são armazenados o HGA consolida essas informações. Então, a gente tem vazão de pluviometria e essas análises de dados elas são feitas, a gente consegue gerar o balanço hídrico da unidade de forma automatizada porque essas informações que vêm direto do nosso aparelho vão disponibilizadas diretamente, elas são coletadas de forma automática e disponibilizadas dentro do nosso HGA. Então, por que visto todas essas necessidades eu devo ter, eu devo integrar essas informações visto toda essa quantidade de sistemas que nós temos? Então, conseguimos ter um volume de dados massivos de informações de formas diferentes. Então, aquilo que eu tenho de um Excel, de um TXT, de uma API específica ou de um banco de dados específico que estão em formatos diferentes em Excel, em AXIS, TXT, eu posso ter ele todos em um único local de forma normatizada, de forma igualitária e padronizada entre si. Eu posso ter entre mais de um projeto as mudanças sendo sincronizadas, então eu consigo ter ali evolução de diferentes fases do projeto, eu posso expandir essas informações para novas operações, para novos tipos de visualizações de acordo com a necessidade. Eu consigo organizar e estruturar esses dados estabelecendo padrões que devem ser utilizados para a empresa, então por mais que eu tenha vários setores que utilizam a mesma informação, o meu setor de riscos, o meu setor de meio ambiente, o meu setor, até o próprio RH e setores administrativos, podem ter uma estrutura padronizada porque utilizam informações de um único local. Essa é a necessidade, essa é a análise integrada das informações. E essas informações são disponibilizadas em diferentes relatórios, em diferentes áreas específicas, em diferentes setores, de forma padronizada e customizada para eles. Até em nível, ao nível de informações de acessos, nós conseguimos disponibilizar informações sensíveis, informações financeiras, nós conseguimos trazer uma diferenciação de acesso em nível de acesso de determinada hierarquia. Então, com sistemas já integrados, os dados estarão correlacionados, padronizados, normatizados e terão análises automáticas. Então, facilita a nossa visualização dos dados, possibilita a atualização dos relatórios e as informações seguras e integradas. Eu consigo ter em um único local todas as informações sendo correlacionadas e conversando entre si. E aqui, bem rapidamente, eu vou mostrar alguns produtos para vocês verem de forma prática os benefícios e como essa integração pode solucionar algumas das nossas dificuldades. Esse aqui é um dos nossos serviços que utilizam esse integrador de dados, que é o balanço hídrico, que foi desenvolvido juntamente com a Vale, onde nós conseguimos ver todo o fluxo da utilização da água de uma operação entre as suas entradas, entre as suas saídas e tudo o que acontece naquele meio, a utilização da operação da mina como um todo. Então, isso aqui é extremamente importante para ver onde eu tenho o gap, onde o meu fluxo não é tão efetivo e quando a gente tem esse nível aprofundado de informações, eu consigo correlacionar, por exemplo, a minha produção entre a minha utilização de água, qual que é o delta entre esses dois fatores e consigo ver se eu tenho efetividade específica em relação àquele ponto. Quando a gente fala, por exemplo, de dados estruturados, eu consigo ter aquelas informações disponíveis pelo meu ponto de monitoramento, características específicas daquela operação como um todo, eu consigo analisar de forma bem efetiva. eu quis destacar um ponto aqui com vocês, que muitas vezes quando nós fazemos essas análises de forma correlacionadas, a gente consegue ter um número bem maior, uma amplitude bem maior de dados para se analisar. Só que quando você faz isso com sistemas descorrelacionados, você vai pegar 10 anos de dados em um sistema, 30 anos de dados em outro sistema, 20 anos de dados em todos os sistemas e quando ele está normatizado, estruturado, daquela forma que eu apresentei para vocês, dentro de um banco de dados que consegue agregar esses valores, a gente consegue ter em poucos cliques análises de 10, 20 e 30 anos de sistemas diferentes sendo correlacionadas rapidamente e isso é gerar informação para quem está na ponta, gerar informação relevante e importante para a tomada de decisão de gestores, do analista e ter essa informação estruturada, ter essa informação integrada de sistemas abre um leque de possibilidades onde eu posso começar a trabalhar ciências como inteligência artificial com a própria blockchain, ciências como design thinking em cima desses dados que a gente começa a ter um volume tão grande de dados que a gente começa a responder perguntas, a gente começa a ter respostas para perguntas que ainda nem foram feitas e começa a atender demandas que o mercado nem sabia que existia ainda porque nós trabalhamos corretamente as nossas informações. existe um ditado que fala que informação hoje é um novo petróleo porque justamente ter um grande volume de informações descorrelacionadas desconexas é a mesma coisa de nós termos ali um posto de petróleo embaixo de nossa casa e não saber o que tem ali. Agora quando eu sei o que eu tenho como eu consigo correlacionar aquelas informações como eu consigo agregar valor para o meu produto para o meu negócio para a mina operação específica com os dados que eu tenho coletados é totalmente diferente e essa que é a proposta dar poder de decisão trazer uma cultura data driving para as empresas para as operações onde elas consigam ter um range tão grande de dados e conseguir fazer essas análises em poucos segundos em poucos cliques e aqui mais um exemplo de um outro relatório que pode ser utilizado ali aqui a gente tem um pouco mais um pouco menos 19 anos de dados e quando a gente fala de informações correlacionadas por exemplo dentro das quando a gente fala de plano de monitoramento eu tenho as análises que precisam ser realizadas dentro daquele campo só que esse é um é um ponto bem quantitativo mas eu posso correlacionar a quantidade de análises que eu fiz com a qualidade daquelas análises inclusive quando esses sistemas estão correlacionados por exemplo um sistema SAP onde eu tenho fornecedores ou um sistema de análise financeira claro que aqui eu estou trazendo dados de exemplo dados fictícios para vocês mas são projetos que nós já construímos em outros sistemas em outras empresas sistemas de correlacionamento aonde eu vejo a quantidade de análises que eu realizei e os valores a serem pagos e a diferença qual que é referente a qual plano de monitoramento específico eu tenho que pagar para aquele laboratório que gerou aquela informação para mim porque eu pego as informações financeiras pego as informações de quantidade pego informações de qualidade falando sobre resultado de água qualidade quantidade e financeiro e consigo correlacionar todas essas informações então eu sei exatamente quanto um plano de monitoramento me custa e qual que é a minha previsão de custo dentro dos próximos dois cinco e até dez anos se isso estiver descrito dentro do plano de monitoramento isso é informação disponível na ponta de forma correlacionada e assertiva para auxílio na tomada de decisão e outro relatório também que nós conseguimos correlacionar entre si em dados relacionados até a ambientes diferentes a gente estava de recursos hídricos e agora eu estou apresentando um exemplo borrado de um relatório de emissões atmosféricas só que a mesma unidade o mesmo complexo o mesmo ponto de monitoramento essas informações que são incomuns entre emissões atmosféricas até próprios resíduos produção específica produção de minério e até a própria utilização da água pela mina eu consigo correlacionar todas essas informações e ter todas as informações claras e precisas dentro de um único relatório ou dentro de um único banco de dados de acordo com a necessidade do cliente eu preciso gerar um report único onde eu tenho um page de todas as informações da mina relevante e aí se tem algum indicador específico que eu não achei interessante eu clico nele e ele é direcionado consegue fazer isso após você clicar naquele indicador específico você é direcionado para o relatório onde tem todo o detalhamento daquele indicador específico mas você tem um overview de toda sua unidade até quantidade de funcionários saída entrada ponto todas essas informações todas essas possibilidades podem estar integradas em um único local tchau tchau tchau